Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui direto do Oceano, que é um espaço para criação dentro da Unipam, que é a Universidade Patos de Minas, a gente está aqui em um evento hoje. E eu estou aqui com o Adélio Júnior, que definiu um dos temas que a gente está fazendo vídeo para vocês, que ele falou para a gente que vai ensinar para você que está aí querendo fazer engenharia, que está querendo fazer o técnico, qualquer curso na área, cinco dicas para você sobreviver ao curso de engenharia. Então é o seguinte, se você quer aprender isso, quer fazer engenharia, tem o sonho de estar fazendo engenharia que nem esse camarada aqui, ser um engenheiro que nem eu e muita gente que está aí, fica ligado nesse vídeo, fechou? Vamos que vamos! Bom, turma, como eu falei, esse aqui é o Adélio Júnior, ele é aluno, você está em qual período, Adélio? Décimo período de engenharia. Dez períodos, esse cara está formando agora. Já está com o TCC, já? TCC é adiantado, felizmente. Que bom, que bom, é isso aí. E é o seguinte, ele veio aqui falar cinco dicas para a gente de como sobreviver ao curso de engenharia elétrica. Qual que é a primeira dica que você dá aí para quem está querendo entrar na área? Calculadora gráfica. Por quê? Uma calculadora gráfica, ela é super importante, uma vez que a gente usa muito durante as matérias principais, como circuitos, que é inicial, e depois a gente também calcula o fluxo de potência, conversão de energia. Então, são matérias que necessitam dessa qualidade de calculadora. Particularmente, eu uso o HP Prime, mas não estou sendo patrocinado por isso. Bom, está visto então que é importante você investir na calculadora. Eu lembro a primeira vez que eu levei uma calculadora, comprei uma calculadora, daquela que fazia bique, 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 né? Você lembra daquele tempo? Levei para a faculdade, todo mundo ficou forrindo de mim, eu achei que eu estava tirando uma onda, né? Mas, na verdade, uma calculadora gráfica faz toda a diferença e vocês sabem muito bem. Qual que é a segunda dica, então, que você passa aí para quem está querendo começar ou quem já está na engenharia aí? É interessante a gente sempre buscar conhecimento, né? Vamos pensar pelo fato que você, em congressos, viagens, visitas técnicas, acrescenta muito e agrega bastante ali no que você está vivendo dentro do curso. Além do mais, você pode fazer um network muito bacana. Pensar que você pode conhecer diversos engenheiros, pessoas que estão ali no cotidiano e, talvez, no futuro, porque não pode te dar um estágio ou você trabalhar ali na empresa. É o contato, né? Sim. Aqui eu vi que vocês já estão fazendo o Cobine, que é um evento bastante interessante, tem essa parte direto com as empresas do mercado. Eu, realmente, eu me surpreendi com a estrutura e também a linguagem que esses camaradas estão falando aqui, gente. É de fora de sério já o nível que a faculdade já está pensando lá na frente. Então, eu achei super importante isso e por isso que eles têm uma mente tão aberta para estar vindo aqui também passando as dicas para a gente, né? Bom, e a terceira dica aí, Adélio? O que você acha? Terceira dica. É sempre importante você tratar o seu curso como um emprego e seu professor como seu chefe. É interessante você começar o curso de Engenharia Elétrica com esse princípio. Você vai estar se adaptando para o mercado de trabalho e saindo com uma excelente qualidade para ele. Por exemplo, se você trata o seu professor como seu chefe, você consegue entregar bons resultados para ele. E, assim, na vida real, seu chefe vai te cobrar bons resultados. Como também na faculdade com uma empresa como um todo para fazer ela evoluir. Legal, cara. Gostei dessa dica. Anota essa frase. Trate o seu professor como seu chefe. Cara, é demais você parar para pensar essas coisas porque muita gente não leva a sério a faculdade. E, cara, você está perdendo um tempo ali precioso. Porque a parte de formação, a parte principal que você está investindo é em você mesmo. Então, encare a sua faculdade como um emprego. Adorei essa frase. Cara, anota a frase para mim, Chuck. Trate seu professor como um chefe, bar Adélio Júnior, tá? Coloca aí. Bom, Adélio, é a quarta dica que você tem aí para a galera que está querendo entrar na engenharia ou já está na engenharia, né? Tá, a gente falou bastante da calculadora, mas é interessante a gente falar também da bibliografia sugerida pelos professores. Eu acredito que quase todas as faculdades, se não todas, têm uma biblioteca. E em toda grade de curso, você tem os livros sugeridos. Então, é sempre interessante você buscar essas referências, esses conteúdos, para você aprimorar ainda mais o que você vê dentro de sala de aula. Convenhamos que uma aula, duas vezes na semana, não é capaz de passar todo o conteúdo. Você precisa aprender para você fazer uma prova, até mesmo na vida real, na prática que você vai estar vivendo. Então, uma dica muito importante que a gente deixa é essa. Busque referências bibliográficas, pesquise os livros que o professor sugere dentro de sala de aula. Legal, cara. E é o seguinte, dica minha. Dois livros, dois autores, na verdade, que eu gosto muito. Mamed Filho e Hélio Creder. Então, se você já está na faculdade de engenharia e ainda não teve a oportunidade de ler esses livros, eu recomendo, foram dois livros de instalações elétricas prediais, industriais, que mudou totalmente a minha mente. Mamed Filho e Hélio Creder. Vamos para a quinta e última dica aí? Sim. A quinta e última dica, eu acredito que uma das mais principais desses cinco tópicos é Nunca desista. A faculdade de engenharia elétrica não é uma faculdade muito fácil. A gente já sabe disso e em alguns momentos, se não quase todos, você vai querer desistir e deixar esse curso. Mas é importante você entender por que você entrou e quais são os seus objetivos. Se você quer realmente isso na sua vida, se você quer ter isso como profissão, por mais que seja difícil, você consegue. Você pode chegar além e você vai conseguir chegar no fim da graduação. Então, essa é a mensagem que a gente deixa na última e quinta dica. Nunca desista. É, cara. Eu lembro bem do meu pai falando isso comigo. Eu pensei em desistir inúmeras vezes. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. E meu pai virou para mim e falou, olha, seu maior fracasso vai ser se você desistir. E isso marcou bastante para mim porque eu não queria decepcionar meu pai. Quando ele falou isso para mim a primeira vez, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu lembrei disso. Que o meu maior fracasso seria desistir. E aí, estamos aí hoje, podendo conversar com mais esse camarada aqui. Mais um evento. Vamos ter uma palestra mais tarde. E, cara, te agradecer pelo tema. Parabéns pela galera ter escolhido lá. Que sucesso. Mais um engenheiro top de linha para o mercado aí. Fui. Valeu. Valeu. Bom, então você está viu. Nós está viu. Aonde? Está aparecendo a barriguinha? Você corta a barriguinha ou dá um realço. Tá? Eu sou um homem casado, pai de família e bebo cerveja. É o que você quiser falar. Ah, é? É. Precisa seguir a ordem. Já vamos começar desistindo aqui.